Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Confira os destaques desta quinta-feira. Tarde de conferir a estreia da seleção masculina de futebol nos Jogos Olímpicos. Neymar e companhia vão em busca do único título que o Brasil nunca conquistou. Comitê Olímpico Internacional aprova novos cinco esportes para a Olimpíada de Tóquio em 2020. Dupla Grenal volta a campo esta noite pelo Campeonato Brasileiro. Grêmio pode assumir a liderança. E Inter precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. E hoje é tarde de conferir a estreia da seleção brasileira masculina de futebol nos Jogos Olímpicos. Neymar e companhia vão entrar em campo para quebrar a maldição do Ouro Olímpico. Único título que o Brasil nunca conquistou. E o primeiro adversário a ser superado será a África do Sul esta tarde no estádio Mané Garrincha em Brasília. A obsessão do Brasil pelo ouro já bateu na trave por três vezes. Foram três medalhas de prata nos Jogos de Los Angeles, Seul e Londres. O técnico Rogério Micaele aposta no esquema ofensivo com Neymar, Gabriel e Gabriel Jesus no ataque. Brasil e África do Sul começam às quatro horas da tarde. E a seleção feminina de futebol começou bem a sua caminhada na Olimpíada. A equipe venceu a China por 3 a 0 no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. O Brasil não teve dificuldades para derrotar as chinesas e assumir a liderança do grupo. Os gols brasileiros foram marcados pela zagueira Mônica e pelas atacantes Andressa Alves e Cristiane. No sábado, o time volta a campo para enfrentar a Suécia, que venceu a África do Sul por 1 a 0. O Comitê Olímpico Internacional aprova novos cinco esportes para a Olimpíada de Tóquio em 2020. Karatê, escalada esportiva, beisebol e a versão para as mulheres, o softball, surf e skate, foram as modalidades aprovadas para ingressarem no programa dos Jogos de Tóquio em 2020. Essa já é considerada a mais abrangente evolução do programa dos Jogos Olímpicos. O principal objetivo do COI é tornar a Olimpíada mais atrativa para os jovens. E nesta semana, Porto Alegre se tornou o palco mundial de um debate mais do que necessário. Especialistas de 15 países se reuniram no campus da PUC para debater o impacto que os Jogos Olímpicos têm sobre a economia, a educação e a cultura de uma população. Quando um país cedia os Jogos Olímpicos, a preocupação é fazer bonito, mostrar que se é capaz de organizar um evento internacional, lucrar comercialmente, expandir o turismo e ainda ganhar o maior número possível de medalhas de ouro. Parece demais, né? Mas a herança deixada por um evento desse porte é quase imensurável. Estamos falando de valores olímpicos. Reunido na capital gaúcha, esse grupo de pesquisadores, incluindo integrantes do Comitê Olímpico Internacional, debateu o assunto e trocou experiências. O Colóquio efetivamente foi um evento marcante para os estudos olímpicos no país e em âmbito internacional. É a segunda oportunidade que os principais centros de estudos olímpicos do mundo se reúnem. E agora foi aqui em Porto Alegre. O grande destaque efetivamente é a gente pensar em pesquisas que possam estudar os legados dos Jogos Olímpicos, mas também esse fenômeno tão complexo e importante que envolve o mundo olímpico, o universo olímpico. O que essa Olimpíada agora no Rio de Janeiro pode deixar para nós de legado, de filosofia, da importância do esporte para a cultura e para o desenvolvimento de um país? Nós estamos falando de um país que vive uma crise de valores, né? Então, tudo que a gente puder fazer pensando em mensagens positivas, que o olimpismo é uma das situações que passam mensagens de valores, isso pode ajudar efetivamente algumas pessoas a se identificarem com esses valores. Isso, de alguma forma, significa aquilo que a gente chama de educação olímpica, a transformação das pessoas através desses valores. Na próxima semana, pesquisadores da PUC Gaúcha vão acompanhar os Jogos do Rio de Janeiro. Eles querem avaliar, em parceria com colegas de uma universidade alemã, como o público, principalmente o anfitrião, assimila o maior evento esportivo do planeta. E um ferrador de cavalos caxiense vai participar da Olimpíada. Acompanhe na reportagem da TV Caxias. Gilson Bonalume, nascido no interior de Caxias, é ferrador há quase 20 anos. Uma história que começou por acaso, se tornou fonte de renda em um momento que não poderia ser mais oportuno. Eu tinha um mercado, isso em 93, 92, ali eu tinha um mercado, e aí deu o plano Collor, quebrou um monte de gente e eu entrei no barco também. E aí, por necessidade, eu já sabia ferrar cavalo e nós acabamos ferrando o cavalo, acabamos fazendo isso numa profissão. O trabalho do ferrador é tão necessário para proteger o casco das éguas e dos cavalos. E deve ser feito com cerca de 45 dias de intervalo entre uma troca e outra da ferradura. A busca por especialização veio poucos anos depois de começar a atuar na profissão. Gilson teve contato com cavalos desde pequeno, quando participava de rodeio com o irmão. Mas logo sentiu a necessidade de atualizar as técnicas de ferragem. Se fazia uma coisa muito arcaica, todo mundo fazia aquilo que o avô tinha ensinado. E eu não queria aquilo, eu queria uma coisa diferente e ser diferente, não para me aparecer, mas eu via que tinha um potencial diferente em cima disso. Tanta dedicação e certificados garantiu a Gilson uma oportunidade única, participar das Olimpíadas no Brasil. Um amigo do Rio de Janeiro integra a comissão do evento e dele veio o convite para auxiliar no tratamento de cavalos de hipismo. E ninguém melhor do que ele mesmo para dizer o que achou dessa proposta. Muito importante, imagina. É uma... sabe-se lá quando é que a gente vai ter essa outra oportunidade, né? Então foi muito interessante, né? Acho que vai valer muito a pena. É mais um gaúcho se destacando na Olimpíada. Mas agora a gente vai falar de futebol. A dupla Grenal volta a campo esta noite pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. E o Grêmio pode assumir a liderança. Já o Inter precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O Grêmio enfrenta o Santa Cruz a partir das 7h30 da noite na Arena. E o clube quer fazer valer o fator casa. Só neste Brasileirão o time tem um aproveitamento de quase 90%, com sete vitórias em oito jogos. Com a derrota do Corinthians para o Atlético Paranaense e o empate do Santos com o Flamengo, se o Grêmio vencer e o Palmeiras não conseguir derrotar o Chapecoense fora de casa, o tricolor assume a liderança da competição. Do lado do Inter, a situação é totalmente oposta. O Colorado joga esta noite contra o Cruzeiro, no estádio de independência, precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Falcão faz mistério para definir o time. Suspenso, o zagueiro Paulão é desfalque certo. Inter e Cruzeiro começam às 9h da noite. Sorte aos gremistas e aos colorados. A gente vai em um breve intervalo e já volta. No plano de jogo a gente vai falar sobre o iaido, uma arte marcial japonesa que também pode ser praticada sem a presença física de um parceiro, e que enfatiza a precisão e fluidez do movimento, aliado ao estado mental, focado e sereno. E quem vai nos explicar mais sobre essa prática é o Konrad Lee, que também é um dos praticantes dessa modalidade. Tudo bem, Konrad? Tudo bem, sim. Tudo bem. Explica para a gente o que é o iaido. É uma arte milenar? Como é que ela surgiu? Sim, o iaido surgiu com uma arte baseada no Kenjutsu, na luta de espada japonesa. Ela é semelhante ao Kendo, que eu vim aqui falar uns meses atrás, só que ela utiliza realmente movimentos mais de corte, inclusive praticando-se com uma espada de metal. Certo. Você inclusive trouxe aqui uma espada para a gente. Poderia nos mostrar assim... Vou tirar um pouco para mostrar que é uma lâmina de metal. A lâmina de metal oficial é feita de uma liga de alumínio e zinco, não de aço em si, para evitar ser uma arma letal, de certa forma. E ela é balanceada para ter o comprimento e o peso e o jogo de balanço específico para a altura da pessoa. E de que forma essa espada é utilizada no que se refere a essa questão da força, do equilíbrio? Ela é fundamental nesse processo? Sim. O Yaidu em si é uma arte marcial que foca, como você falou, no estado mental, preparando a pessoa, deixando ela pronta para reagir a um ataque contra um oponente. Então, a espada é utilizada em vários movimentos. O movimento inicial é um movimento de saque, que é um movimento defensivo. Depois você faz um segundo movimento para posicionar a espada para poder efetuar um golpe. O terceiro movimento é o golpe em si. O quarto, você sacode a lâmina supostamente para tirar o sangue, que pode estar acumulado. E o último movimento, o quinto, é você reembanhar a espada de volta no estado inicial. Mas o Yaidu não é considerado uma luta, né? Apesar de ter um instrumento de defesa, né? É cortante, não é uma luta. Não, não é uma luta, tanto que a espada em si, ela não é afiada. O foco, realmente, você pratica ela sempre sozinho. Você não tem oponente. O foco é você praticar o seu estado mental. Você ter essa serenidade mental para poder reagir a qualquer situação e reagir de forma controlada e equilibrada. E é uma prática que acontece com frequência aqui em Porto Alegre? Onde é que são os locais que se pode praticar o Yaidu? Nós praticamos junto a associação aqui, a associação de quem doa o Yaidu de Porto Alegre. Praticamos duas vezes por semana. O Yaidu é praticado duas vezes por semana no Teresópolis Tênis Clube. Podendo, então, as pessoas que a gente vai interessado para entrar em contato conosco para obter mais detalhes. Sim. Então, o telefone para contato, para quem tem interesse, não sei se a gente pode colocar na tela, é o 8197-9142. Exato. E quem quer praticar o Yaidu, ele tem algum procedimento que antecede a isso? Ele já vai, logo de início, já começar a manusear a espada? Qual é a preparação? Já que existe tanto foco, tanto equilíbrio. A preparação inicial, quando o praticante inicia, ele utiliza, na verdade, uma espada de madeira. Por ser mais leve, a pessoa permite a pessoa um controle melhor. E a preparação inicial é um pouco de preparo físico, é mais a pessoa repetição dos movimentos para que a pessoa adquira a memória muscular dos movimentos. E aí, depois, passando um certo tempo, a pessoa pode, então, vamos dizer, graduar para começar a utilizar uma espada de metal para, então, poder começar realmente a prestar o exame e a se aprofundar na arte marcial. Pessoas de qualquer idade, homens, mulheres, podem praticar ou tem alguma restrição? Não, não existe restrição. Inclusive, muitos dos instrutores avançados são pessoas de idade avançada, bastante avançada. Então, não existe realmente limitações. Ah, bem interessante. Eu conversei com Conrad Lee, que é praticante do Yaidu. É isso? Isso. Muito obrigada, então, Conrad. Muito obrigado também. A gente fica por aqui. Agora você fica com Estação Cultura. Até amanhã. Muito obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri